Rever amigos e reforçar parcerias. Com estes objetivos, mais de 100 pessoas participaram da confraternização do diretório do MDB de Balneário Barra do Sul. Entre os convidados, o deputado federal Carlos Childini e o representante do deputado estadual Fernando Kreling. Os vereadores da base do MDB da cidade, Wesley, Vinícius e Nelinho, também participaram. Boa noite, meus amigos. Primeiramente, agradecer a Deus. Sem Ele não somos nada. Para mim é um motivo de alegria, deputado Childini, estar aqui hoje. E quando se fala de política, a perna treme, o coração aperta. Uma noite festiva aqui no restaurante Canoa, na Avenida Jaraguá do Sul, no bairro Costeiro, em Balneário Barra do Sul. Uma noite de quinta-feira especial porque reúne muitos amigos admiradores de Ademar Henrique Borges e mais. Amigos dos grupos políticos, PVD e PSD, que estão aqui reunidos nesta noite para a confraternização. Aproveitamos aqui o momento para conversar com o superintendente da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, Ademar Henrique Borges. Vai nos falar um pouquinho sobre suas ações. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela sua atuação junto ao órgão federal. Como é que estão os projetos aqui na nossa região? Bom, Jair, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Para mim é uma alegria, né? Um barra sulense ser superintendente da FUNASA. É uma alegria. Estamos trabalhando, né, Jair? A gente saiu de Barra do Sul como prefeito, mas logo no mês seguinte, de fevereiro, assumimos lá, mês de maio, a FUNASA. E o nosso trabalho tem sido incansável. Primeiro na visita aos municípios, analisando cada município, as prioridades. A FUNASA, ela trabalha a parte de saneamento básico, água potável, inclusão social. E já temos obtido êxito, né, em várias cidades, algumas obras iniciadas, outras inauguradas. E sempre lutando por um estado melhor. Antes era a Barra do Sul e agora o nosso estado está comigo no coração para que eu possa continuar dando o meu melhor e aprendendo muito também. Então eu estou muito feliz, James, por estar contribuindo também para o meu estado. O deputado Chiodini, que está presente aqui nessa confraternização, demonstra a situação política positiva que o senhor se encontra, né? Sim, sim. Agradecemos ao deputado federal, ao deputado Chiodini, um parceiro de Barra do Sul, assim como foi no meu governo, também ter ajudado o governo atual. É bom frisar aqui, James, a gente quer ser uma oposição inteligente. Que nós possamos ajudar ainda mais Barra do Sul. E o Chiodini, na noite de hoje, anunciou recursos para a nossa cidade, através do vereador Wesley, do vereador Vinícius. É isso que nós queremos. Queremos o bem da cidade, sempre. Independente de quem está no poder. Tá certo. Uma mensagem, então, de final de ano, seu eleitor, para os amigos de Ademar Henrique Borges. Ah, agradecer a Deus. Um ano atípico, né? Um ano de pandemia. Perdemos muitos entes queridos, mas estamos com fé em Deus que no próximo ano vai passar essa pandemia e vamos voltar ao normal. Então, desejar a todos um feliz Natal, um abençoado ano novo, com fé em Deus e prosperidade no coração. Tá certo. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Barra do Sul, Santa Catarina, agradece. Deputado federal, Chiodini, do MDB. Deputado federal, gostaria que o senhor falasse para os barrasulenses sobre as obras que o senhor já auxiliou a trazer aqui por meio de verbas. O que mais o deputado tem para fazer pela nossa cidade? Bem, primeiro é registrar o compromisso com o Balneário Barra do Sul. O ano de 2021 que está se finalizando não foi diferente. Até pode ter mais, mas já foram mais de R$ 800 mil de emenda do nosso mandato, que foram investidos em diversas áreas aqui do município, seja na saúde, seja na educação, e também, principalmente, ao longo da minha atuação política em infraestrutura, ajudando a pavimentação de ruas e também as entidades de Balneário Barra do Sul. Já fomos parceiros aqui da PAE, frequentemente parceiros do Corpo de Bombeiros Voluntários, que é um trabalho importante a ser feito, tanto em Balneário do Sul como em toda Santa Catarina e no Brasil, e deixar o registro que o nosso gabinete está sempre de portas abertas. Eu entendo que Balneário do Sul é um município que ainda tem muitas carências, é um município que cresce muito e precisa da nossa atenção. Não é favor nenhum. A gente está pago lá em Brasília para fazer isso. Está pago e está bem pago para representar Santa Catarina, para exigir mais respeito por Santa Catarina e mais ações e realizações dos nossos municípios. Obrigado. Eu volto ao estúdio e é com vocês. Daqui a pouquinho temos mais informações.